A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem que abrir a jogada na esquerda. A metida de bola. Alexandro cruzou agora. Chegou cortando na hora. Vem o passe. Jogou na frente para ver o que dá. De bala. Tentou o passe. Será que alguém chega? Jogou ali na segunda trave. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada. E desmanchou o ataque adversário. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Meteu uma bomba na bola. Valvan acelerou bem a jogada por ali. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho. Faltou pouco. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Vem a batida. Gol! Desse jeito não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Caixa. E o placar foi inaugurado. Esse jogo promete. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Tentou a bola enfiada. Foi para o meio da área. Ele está querendo chegar perto da área. Vem o passe. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Messi. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. E o time consegue conter o avanço do adversário. Chico. Gol! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Posição legal. Mesma linha. Não havia impedimento. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. De bala. Arriscou. Que defesaça de goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Agora está sozinho. Tem que decidir o que fazer. Olha só que grande arrancada. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Messi. Tentou achar o companheiro ali na ponta. A metida de bola. Olha aí. Uma grande chance agora. Nelson Semedo. Está livre na ponta. Ozil. Bedeu o bico nela. Lá para frente. Lá vem a bomba. Lá vem a batida. Espetacular a defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. De defesa. No capu. Chega com tudo e recupera a bola. A batida. Gol! A goleada só aumenta. Que fase! Com três gols na frente. Já dá para comemorar. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Tem momento em que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, só um buraco. Como fez muito bem Roberto Firmino. Vai rolar mais uma vez a bola. A cara de 3 a 0. Messi está brigando para se impor por ali. Ele é muito persistente. É o custo malefício quando você é o melhor jogador da sua equipe. Todas as bolas têm que passar por você e toda hora você está muito bem marcado. Armaram a jogada pela direita. Agora tem que fazer chegar ali, na área. Para mim a falta foi bem clara. E ator, mas pegou muito mal na bola e errou a pontaria. Precisava ser um gênio para fazer o gol de tão longe. E respeitosamente, não era o caso mesmo. Tentou o passe. Será que alguém chega? Neymar! Ele deu um chute forte para frente. Foi direto para o gol. Olha aí o Português, beleza! Neymar! Será que isso é o começo de uma reação? Ainda faltam dois golzinhos. Recomeça a partida agora com dois gols de diferença. Neymar! A posição é muito boa! Olha aí! A posição é muito boa! A Tentou a bola enfiada Está encerrado o primeiro tempo do jogo Vamos para o jogo Não tem outra alternativa a não ser buscar o outro Tentar empatar, jogar mais, enfim Fazer mais do que foi feito no primeiro tempo Boa bola Boa bola Meteu para frente Nelson Semedo Messi De Bruyne Mandou direto lá na frente Cavani Tentou ali por entre os adversários Zalá Aqui é o local ideal para o cruzamento Olha só Quanta habilidade Lá vem a bomba Que é muito bacana, muito bonita E eu não sei do básico Quando eu tenho a bola, você não tem Você não pode fazer gol se você não tem a bola É básico isso Agora vai fazer na prática Aí é muito mais complicado De bala Nelson Semedo Salá Cavani lançou para o companheiro Estava bem colocado Estava bem colocado Cortou a bola Bola enfiada Bola enfiada entre a marcação Cantou ali por entre os adversários Vem o passe Cavani está sendo seguido de perto A marcação é forte A medida de bola Escapou legal Lindo lance Lá vai ela pela lateral Ozil Talvan Tentou o passe Será que alguém chega? Barzali Mandou a bola para a frente Tentou a bola enfiada A medida de bola Bola enfiada entre a marcação Chutou Recuperou a bola de novo De novo Bola na área Foi um passe curto Não deu para aproveitar Olha que cruzamento está sendo feito Tentou ali por entre os adversários Tentou jogar dentro da área Tentou encobrir a zaga Messi Opa Que beleza Perdeu A pressão da desvantagem De dois gols Deve estar atrapalhando o time Deve ter uma grande chance Para diminuir o placar E não apareceu E não apareceu Ninguém ali para receber Lukaku 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 O cabeceio não foi ruim Mas acabou errando algo Tentou o passe Será que alguém chega Messi Tava na cara Que a jogada não ia dar em nada Arthur Mandou ali Para a esquerda Vem o passe Cavani Recebeu em condições de avançar Alexandro Cruza De Bruyne Bela jogada Pelo alto agora Está aí o cruzamento Roberto Firmino Nelson Semedo Messi Tentou ali Por entre os adversários Vem a batida Gol Um final de jogo Que ganha tensão Com este gol Não sabe passar a bola Leva a pressão do adversário Leva o gol Grande contra-ataque Do Paris Saint-Germain Meus amigos O cenário aqui está armado Para um final de arrepia O árbitro aponta O centro do gramado É fim de jogo